Ezequiel capítulo 38 E te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos E te levarei a ti com todo o teu exército Cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente Congregação grande, com escudo e rodela Manejando todos a espada, persas, etíope E os de pute com eles, todos com escudo e capacete Gomer e todas as tropas A casa de Togarma, da banda do norte E todas as tropas, muitos povos contigo Prepara-te, sim, dispõe-te tu E todas as tuas congregações que se reuniram a ti E serve-lhes tu de guarda Depois de muitos dias serás visitado No fim dos anos virás a terra que se retirou da espada E que veio dentre muitos povos aos montes de Israel Que sempre serviram de assolação Mas aquela terra foi retirada dentre os povos E todos eles habitarão seguramente Então subirás, virás como uma tempestade Farteais como uma nuvem para cobrir a terra Tu e todas as tuas tropas E muitos povos contigo Assim diz o Senhor Jeová E acontecerá naquele dia Que terás imaginações no teu coração E conceberás um mau designo E dirás Subirei contra a terra das aldeias Não muradas Virei contra os que estão em repouso Que habitam seguros Todos eles habitam sem muros E não tem ferrolhos nem portas Isso a fim de tomar o despojo E de arrebatar a presa E tornar tua mão contra as terras desertas Que agora se habitam E contra o povo que se ajuntou dentre as nações O qual tem gado e possessões E habita no meio da terra Sabá e Dedã E os mercadores de Tassis E todos os seus leãozinhos te dirão Vês tu Para tomar o despojo Ajuntastes o teu bando Para arrebatar a presa Para levar a prata E o ouro Para tomar o gado E as possessões Para saquear Grande despojo Portanto profetiza Ó filho do homem E dize a Gog Assim diz O Senhor O Senhor Jeová Não o saberás Naquele dia Quando o meu povo de Israel Habitar com segurança Virás, pois, do teu lugar Das bandas do norte Tu e muitos povos contigo Montados todos a cavalo Grande ajuntamento Exército numeroso E subirás Contra o meu povo de Israel Como uma nuvem Para cobrir a terra No fim dos dias Sucederá que Ei Te trazeste Contra a minha terra Para que as nações Me conheçam A mim Quando eu me houver Santificado Em ti Em tir os seus olhos Ó Gog Assim diz O Senhor Jeová Não és tu Aquele Que eu disse Nos dias antigos Pelo mistério Pelo ministério De meus servos Os profetas De Israel Os quais Naqueles dias Profetizaram Largos anos Que Te traria Contra eles Sucederá Porém Naquele dia No dia em que vier Gog Contra a terra De Israel Diz O Senhor Jeová Que A minha indignação Subirá Aos meus narizes Porque Disse No meu zelo No fogo Do meu furor Que naquele dia Haverá Grande tremor Sobre a terra De Israel De tal sorte Que tremerão Diante da minha face Os peixes Do mar As aves Do céu E os animais Do cão E todos os répedes Que se arrastam Sobre a terra E todos os homens Que estão Sobre a face Da terra E os montes Cairão E os precipícios Se desfarão E todos os muros Desabarão Desabarão por terra Porque Chamarei contra Gog A espada Sobre todos os meus montes Diz o Senhor Jeová A espada De cada um Se voltará Contra o seu irmão E contenderei com ele Por meio da peste E do sangue E uma chuva Inudante E grandes pedras De saraiva Fogo E enxofre Farei cair Sobre Farei cair Sobre ele E sobre as suas tropas E sobre os muitos Povos Que estiverem com ele Assim Eu me engrandecerei E me santificarei E me farei conhecer Aos olhos de muitas nações E saberão Que eu sou O Senhor Não feche a sua Bíblia Tome acento com a Bíblia aberta Neste capítulo Meus amados Eu assentei no coração Em o nome de Jesus Confiante na sua graça E com muito temor E com muita consciência De fidelidade A Bíblia E todo o seu relógio profético Assentei no coração Ministrar-lhes durante dois dias Sobre este assunto Tão presente Tão oportuno Tão assistido Vivido Presenciado Por nós E por nossa geração Rússia E Ucrânia E as profecias Bíblicas Antes de Trabalharmos Por alguns minutos Esta profecia De Ezequiel Capítulo 38 Eu quero Aclarear um pouco As informações Sobre a Rússia E a sua invasão A Ucrânia Eu sei que O nosso mundo Globalizado Todos Todos Têm acesso Às informações Todos sabem Pouco ou muito Do que Está acontecendo Graças a Deus Que Hoje As notícias Circulam O mundo Em poucas horas De forma Que eu serei Bem sucinto Bem objetivo O propósito É só Nos sintonizar É só Dar uma ajuda A mais Com As informações Os fundamentos Desta Guerra As justificativas Desta guerra Todos nós Já sabemos Que A Ucrânia Foi invadida Agora No dia 24 De fevereiro Pelos Comboios Russos Que estão Chegando De todas As direções O que nós Precisamos Saber É o porquê Desta invasão O porquê Desta guerra Qual é A justificativa Da Rússia Com o seu Presidente E Hoje Também Nós entendemos As implicações As consequências Que esta guerra Pode Produzir Em dimensões Globais Então Vamos conferir Aqui Rapidamente Algumas questões Para nós Entendermos Esta Crise Vamos fazer isto Nesta primeira etapa Em forma de perguntas Por exemplo Quais As justificativas Para A Rússia Invadir A Ucrânia Meus irmãos Queridos A Ucrânia Não somente A Ucrânia Mas A Lituânia A Letoânia A Estuânia E mais alguns Outros países Pertenciam A União Soviética Lembram Das costinas De ferro Lembram Do poder Dominante Da União Soviética Que foi Dissolvida Foi Trincada Isto Também Tem a ver Com uma profecia Que poderíamos Retomar Agora A Rússia Que Ficou Como um Remanescente Mas uma potência Crescente Crescente Dominante Principalmente Na Força Bélica A Rússia Sabendo Que A Ucrânia E estes Outros Países Pertenceram A União Soviética Portanto Ainda julgam O presidente Da Rússia Que Estas nações Pertencem A Rússia Sendo bem sucinto Cerca de Metade Ou a metade Da população Da Ucrânia São russos São formadas Por russos E muitos Destes Apoiam A invasão Uma pequena Parte Reprova Outra Justificativa Do senhor Presidente Vladimir Para esta Invasão A Ucrânia Não faz Parte Da OTAN Organização Do tratado Do Atlântico Que foi Criada Exatamente Para manter-se Neutra Com relação A comunidade Econômica Europeia E os Estados Unidos Da América Todavia De uns anos Para cá Precisamente Desde 2014 Para cá A Ucrânia Vem Sinalizando Interesses De Ingressar Na OTAN Consequentemente Unir-se A comunidade Econômica Europeia E na leitura Da Rússia Resultado Uma União Com os Estados Unidos Da América Com o Ocidente E isto Tornaria A Rússia Vulnerável Em todos Os aspectos Então Eles Justificam Que se Não Agir Agora A Rússia Pode ficar Desprotegida Fragilizada Agora Uma Pergunta Por que Que esta Invasão Acontece Agora Lembram-se Que Desde 2014 Que A Ucrânia Vem Sinalizando Unir-se Com a OTAN E com a União Europeia E a Rússia Sempre Manteve Uma guerra Fria Contra Essas Duas Organizações E os Estados Unidos Da América Como os irmãos Sabem Guerra Fria É Exatamente Aquela Oposição Política Silenciosa Mas Sempre Declarando-se Inimigo Opositores Mas Todos Sabem Que A Rússia Está vivendo Seu melhor Período Financeiro A Rússia Tem experimentado Um crescimento Financeiro Muito grande Eu tenho Estatísticas Agora De Três dias Atrás Que afirmam Que A Rússia Atingiu Recente Um Total De 640 Bilhões De Dólares Isso São as Suas Reservas Fora Muitos Outros Recursos Então Como a Ucrânia Vinha Sinalizando Desprezar A Rússia Unir-se Com Todo Ocidente Estando Eles Na maior Força Bélica Financeira Eles Entenderam É Agora O Momento É Este Os Grandes Cientistas Políticos Dizem Que a Rússia Está Pronta Até Para Administrar As Consequências E as Perdas Financeiras Desta Guerra Então Imaginem Como está Grave Esta Situação Queridos O que é Que a Ucrânia Diz Sobre Este Ataque A Ucrânia Fica Justificando Que não é Nada Disto Que Vladimir Está Anunciando Para o Mundo Que eles É Que nunca Quiseram Manter O Acordo De Paz Mas Não É Bem Assim Não É Bem Assim Outra Situação Que nós Precisamos Entender Pastor Gilmar Agora Uma Opinião Minha Esta Guerra Esta Invasão Da Rússia Na Ucrânia Isto Há Riscos De Uma Terceira Guerra Mundial Há Mas Não Para Agora Por que Que há Todos Os irmãos Estão Acompanhando Que Os Estados Unidos A Comunidade Europeia Já Estão Reagindo Tá Com que Não Com Vou Usar Retaliações Financeiras Então Nós Não Compramos Mais Os Produtos Da Rússia Não Negociamos Mais Com Seus Bancos Só É Que a Rússia Também Tem Produtos De Que O Mundo Precisa A Rússia A Segunda Maior Potência Em Petróleo Fertilizantes Nosso País Por Exemplo Depende Completamente Alguém Me Disse Aí Dois Dias Atrás Que Se Isto Se Estender Aqui No Goiás No Centro Oeste Nós Que a Nossa Renda Principal Procede Da Pecuária E 80% Dos Fertilizantes Vem de fora E vem de lá Só que Nós já Sofreríamos Isso Então Percebam Que a Situação É Muito Séria Antes De Voltarmos Para Ezequiel 38 Guarda Estas Informações Pastor Gilmás Esta Crise Financeira Que Inevitavelmente Vai Se Instalar Ainda Não Vencemos A Crise Financeira Provocada Pelo Coronavírus Esta Vai Trazer Transtornos Maiores Aqui Para Nós Petróleo Derivado De Petróleo A Gasolina Que Estava Começando A Sinalizar Baixar Pode Chegar A Preços Insuportáveis Se Se Esta Crise Continuar Cada País Fica Se Retaliando Não Compra O Teu Produto E a Rússia Disse Também O Nosso Não Vai Mais Para Ninguém Aí Imagine O Caos Isso Isto Vai Se Estender Não Em Dimensões Agora 100% Mas Vai Estender A Ponto De Um Caos Financeiro Se Instalar No Mundo Aí Aparecerá Uma Mente Fenomenal Como Nunca E Vai Dizer Olha Vamos Acabar Com Isto Aqui Está A Fórmula Aqui Está O Segredo Aqui Está A Solução Para Acabar Com Tudo Isto E Todos Viverem Um Perido De Paz E Prosperidade Como Nunca Houve Depois Nós Vamos Chegar Lá Quem Sabe No Domingo E Quando Estiverem Vivendo Assim A Igreja Não Estará Mais Aqui E Aí Cumprir Se Quando Disserem Paz Paz Haverá Repentina Destruição Porque Esta Solução Financeira Durará No Máximo Três Anos E Meio Quando Israel Descobri Que Não É O Cristo É Contra Cristo O Anticristo E Esse bloco De nações Confederadas Lideradas Por Essa Nação Do Norte Essa Estrela Vermelha Reunir Essas Nações Para Destruir Israel Aí Acontecerá O que Nós Vamos Conferir No Domingo Na Continuidade A Guerra Do Amar Jedor Já Deu De Nós Nos Localizarmos Quanto Dizem Amém Só Mais Uma Questão Para Nós Retomarmos Retomarmos A Leitura Que Nós Fizemos A Questão É a Seguinte Será Que Esta Guerra Agora As chances Deste Conflito Se Tornar Uma Disputa Nuclear Há Mas Não Para Agora Porque A Rússia Está Armada Até Os Dentes Com Bombas Nuclear Os Estados Unidos Também E Muitos Outros Países Mas Não Acontecerá Agora Porque Não Acontecerá Daqui a Pouco Eu Digo Com Detalhes Mas Começo A Soltar Este Graveto Porque O Espírito Santo Ainda Está Aqui Com A Igreja Com A Noiva As Consequências Vão Aumentando Porque Vladimir Vai Tomar Conta Da Ucrânia Aí Daqui A Pouco Os Países Dos Emirados Árabes Vão Dizer Ah É Assim Deu Certo Pois A Palestina Israel Não É Somente Deles Vamos Invadir Lá Também Olhe Para o Irmão E Pergunte Você Está Entendendo Você Está Entendendo Diga Assim Para o Irmão Só Tem Uma Coisa Para Dizer A Você Diga Para o Irmão Vizinho De Banco Diga Só Tem Uma Coisa Para Lhe Dizer Diga Conhecendo Teologia Ou Não Sendo Pregador Ou Não Eu Estou Certo De Uma Coisa Jesus Está Voltando Jesus Está Voltando Jesus Está Voltando Oh Aleluia Querem Ouvir Mais Uma Informação Para Retomarmos Ezequiel 38 Quantos Querem Pastor Gilmar Qual É a Reação Do Brasil Diante De Tudo Isso O Brasil Sempre Teve Por Cultura Nestas Questões Ficar Neutro Mas Não Vai Poder Manter Esta Posição Por Muito Tempo O Presidente Jair Messias Bolsonaro Já Baixou Uma Portaria Que O Nosso Brasil Vai Oferecer Ajudas A Ucrânia Sem Você Vou usar De redundância Sem Todavia Declarar Oposição A Rússia Mas Vamos Ser Solidários Vamos Socorrê-los Vamos Ajudá-los Esta Questão De Ajuda Humanitária A Verdade É Meus Irmãos Que Neste Sentido Nós Estamos Todos No Mesmo Barco Quantos Entenderam Agora Vamos Você Ainda Está Com A Palavra Aberta Então Mostre Me A Sua Bíblia Aberta Por Favor Deixa Eu Ver Olha Hoje A Câmera Tinha Que Estar Dando Um Giro Aqui Aleluia Muitos Que Curtam Conosco Perguntando Vocês Só Mostram O Altar Mas Olha Depois Eu Quero Que Os Meus Os Meus Operadores Lá Câmera Use O Automático De Vez Quando Faz O Pescoço Desta Câmera Dá uma girada Posso ouvir Um Amém Queridos Vamos lá Retomemos Ezequiel 38 1 e 2 Veio mais a minha palavra do Senhor Dizendo Filho do homem Dirijo o rosto contra Gog Terra de Magog Príncipe chefe de Merzeque De Tubal E profetiza Contra Eles Meus irmãos queridos Nós Nós Identificamos Magog Como Um dos Filhos De Javé Ou Jafé Filho Mais Velho De Noé É aí que Começa A origem A história A raiz Genealógica Deste povo Conforme Os versículos Que eu passei Para nossa Base De apoio Aí Projetem Gênesis Capítulo 10 Versículos 1 e 2 Ótimo Meus moços Estão atentos Este é o registro Da descendência De Sem Cam Jafé Filho de Noé Os filhos Deles Nasceram Depois do Dilúvio 2 Estes foram Os filhos De Jafé Gomer Magog Madai Jafã Tubal Mezeg E Tirás Bem Isto aqui é só Para mostrar Aos irmãos A origem Deles Gogue É um homem É um líder Magogue É uma terra É uma nação A Bíblia Não diz Claramente O nome Deste líder Nem o nome Desta nação Mas nós temos Na Bíblia Raízes Originais Desta nação Que nos Converse De que é A Rússia Vamos Agora Entender Ezequiel Capítulo É o 38 Versículos 15 E dezesseis Você virá Do seu lugar Do extremo Norte Onde está A Rússia Hoje Pastor Luiz Carlos No extremo Norte Pronto Você é acompanhado De muitas Nações Todas elas Montadas Em cavalos Uma grande Multidão Um exército Numeroso Dezesseis Você avançará Contra Contra Segura a leitura Eu estou aqui Para dizer-lhes Com a voz Profética Que este Movimento Todo Vai terminar Contra Israel Eu estou aqui Para vos dizer Que esta Revolta Toda Esta Briga Toda Esta Politicagem Toda Vai Desemborcar Em Israel Israel O meu Povo Como uma nuvem Que cobre a terra Então este exército Será poderosíssimo Nos dias vindouros No final dos tempos Ó Gogue Trarei Contra você Trarei você Contra a minha terra Para que as nações Me conheçam Quando eu Me mostrar Santo Por meio de você Diante Dos olhos Deles Quando a rússia Com seu confederado De nações Pensarem É o nosso poder É a nossa riqueza É o nosso domínio Eles não estão entendendo Que Deus está Permitindo isto Para terminar De remir Israel Para terminar De converter Israel Espiritualmente Para terminar Para terminar De restaurar Israel Espiritualmente Que politicamente Já está sendo Restaurado Há um bom tempo Mas quando Mas quando Gogue Magogue As nações Pensarem Nós dominamos O mundo Porque nós somos Maiores Deus está dizendo Sou eu Que estou te pegando Como alguém Que pega um peixe No ançol Pelo nariz Estou te trazendo Você virá Contra o meu povo Mas eu me levantarei E destruirei Vocês Aos olhos De todas As nações Quantos podem Glorificar A Deus Oh Aleluia Aleluia A Bíblia diz Nós lemos Vale a pena reler Para nós Continuamos Que quando Estas nações Agora então É o prelúdio Agora é a preliminar Agora são as primeiras Contrações Das dores de parto Eu falo isto Dentro de mais Uns dez minutos Mas a Bíblia diz Que quando chegar Este momento Deus então Agirá lá dos céus Ezequiel 38 De 21 a 33 Quero enfatizar bem Tudo que estou ministrando Convocarei a espada Contra Gogue E contra todos Os meus Montes Palavra do soberano Senhor A espada De cada um Será contra o Senhor Irmão O Senhor vai confundi-los Eles vão Se matar E se autodestruírem Continue Executarei juízo Sobre ele Com peste E derramamento De sangue Desabarei Torrentes De chuva Irmãos Tu vai acontecer De repente Quando esta confederação Diz agora Nós vamos Arrancar Israel Vamos eliminar Não vai ficar Um judeu Não vai ficar Uma evidência Da terra Deus vai mandar Uma torrente De chuva E haverá E haverá um terremoto Admirar a Deus Dois minutos Dois minutos Para você ficar Verbalizando Palavras De admirações E agradecimento Ao Senhor Adore-o 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 Adore-mo-lo Oh glória Oh glória Oh glória Aleluia Aleluia Só para os irmãos Não esquecerem Magog significa Gog é um príncipe A bíblia diz Príncipe de Rosh Que significa Gog Rosh É antiga Palavra Raiz Para a terra Da Rússia Oh aleluia Oh aleluia Agora percebam Ainda Ezequiel Capítulo 38 De 5 a 6 Ezequiel 38 Quais são os versículos Que eu pedi 5 a 6 Leiam Segure aí A Pérsia Etiópia A Líbia Estarão com eles Com quem? Com quem? Com os russos Com Gog Com esta confederação De nações Com o Irã Com o Iraque Estarão Com eles Todos com escudos E com capacetes Reciclo 6 Gomer Continue Da onde é? Do extremo? Com? Se eu estivesse no seu lugar Eu anotaria O significado Atual Agora Destas nações Desses nomes Que aparecem Nos versículos 5 e 6 Pérsia É o atual Irã Pérsia é Cuxu Cute É a atual Etiópia E nações Da África Central Pute Líbia Estão localizados No norte Da África Comer É o povo Que se estabeleceu Na Alemanha Bet Togarma É a atual Ásia Menor E a Turquia Eu quero que você Fique aplaudindo A atualidade Da Bíblia A precisão Da Bíblia Quantos podem Fazer isso? Oh Aleluia Oh Aleluia Tudo que nós Citamos Até agora Se você Comparar Ezequiel 38 Com Apocalipse Capítulo 20 De 7 a 9 Você vai encontrar Tudo isto aqui Que é a guerra Do Amagedon Que é o cavalo Vermelho Que sai Destruindo Tudo Agora Queridos Que nós Estamos Bem localizados Olhe para o Pastor Gilmar Olhe para mim Pastor Gilmar Qual é a relevância De tudo isto Para a igreja O que tem a ver isto Com a igreja Eu vou responder Com Mateus Capítulo 24 Versículo 7 Se eu estivesse No seu lugar E anotaria Porque para estar Ministrando para vocês Hoje Eu estudo Este assunto Sagrado Há mais de 30 anos Pastor Gilmar Há mais de 30 anos E ainda tem dias Que eu abro Apocalipse Leio Não entendo Fecho E adoro Ao Senhor Alguém pode dizer Glória a Deus Porque as coisas Necessárias Necessárias Para a nossa salvação Estão reveladas As que não estão Pertencem ao nosso Deus Ele vai revelando-as Compulsoriamente São as profecias Se cumprindo Quantos querem adorar O Deus que conhece O futuro Dê um toque Esse no seu irmão Para mim continuar Deixa eu dar um toque Dê um toque Assim no seu irmão O senhor aguenta Dê um toque Assim no seu irmão Diga assim Fique com Cristo Fique com a Bíblia Porque você Não consegue ver Na curva Deus vê na curva Aleluia 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 Mateus 24 e 7 Toda a igreja 1, 2, 3 Nação se levantará Contra a nação E reino contra a reino Nação se levantará Contra a nação E reino contra reino Será que os seus ouvidos Estão ouvindo Alguma coisa Neste sentido Será que os seus olhos Estão assistindo Alguma coisa Será que a Bíblia Está se cumprindo Jesus está tocando Uma trombeta De advertência Para a igreja Dizendo Quem for santo Santifique-se mais Quem for impuro Fique na impureza Não dá tempo De ficar na dualidade No meio termo Mais ou menos Não dá tempo De ficar igual eu Tico Sentado na janela Olha para dentro Escuta o que Paulo Está falando Olha para o lado De fora Jesus está voltando Se levantará Nação contra nação Ou reino contra reino Escutem Não obstante Alguns bons pastores Teólogos Alguns até do meu convívio Pregarem Que a igreja passará Pela grande tribulação Eu garanto Para este rebanho Que Deus me confiou Eu garanto Para os que me acompanham Ministrando a palavra De Deus A igreja Não passará Pelos horrores Da grande tribulação Não passará Não passará A igreja Passará Pelo princípio Das dores Jesus disse Se levantará Nação contra nação Reino contra reino Haverá fomes Pertilências Guerras Mas ainda não é o fim Ainda não é o fim Oh Sabeis que quando a mulher Que está gestante Quando ela sente As primeiras contrações Ainda não é o trabalho De parto Mas são as primeiras contrações A igreja A igreja ainda Experimentar Experimentará O princípio Das dores Mas antes Que o anticristo A besta E o falso profeta Esta simples Esta trindade satânica Personificar E governar O mundo O Senhor Tirará daqui A sua noiva A sua eleita A sua escolhida O seu corpo A sua embaixada Os seus embaixadores Oh Quantos creem Quantos creem Adore a Deus Oh Aleluia Aleluia Eu não dei esta referência Para a nossa sonoplastia Mas enquanto todos procuram aí Projetem para nós Por favor Mateus capítulo 24 Versículo de 32 a 35 Qual foi a referência Que eu anunciei? Mateus 24 32 a 35 Como eu quero que todos acompanhem Inclusive Milhares aí a distância Que estão cultuando conosco Então eu vou aguardar um pouco Ah já está aqui Nós vamos fazer esta leitura Duas vezes Duas vezes Para absorvermos bem Eu faço a primeira leitura E depois a igreja Aprendam a lição da figueira Quando os seus ramos se renovam Suas folhas começam a brotar Vocês sabem Que o verão está próximo Continuem meus amores Não, não Por favor Eu quero os queridos lá Aí Aí depois volta toda a leitura Assim também Quando virem todas estas coisas Saibam que Ele está próximo As portas 34 Cadê meu amor Cadê meu amor? Aí Eu lhes asseguro Que não passará Esta geração Até que todas estas coisas Aconteçam Agora volta a leitura Para a igreja Quando chegar neste 34 Parem E com a graça de Deus Eu explico Volte a leitura Um Ei, ei, ei Os irmãos ainda estão aqui Ainda não foi liberada A bênção apostólica Você ainda não foi embora Todos Um, dois, três Amém Amém A bênção Saibam Amém Amém Outra vez o 34 comigo Eu lhes asseguro Esta geração Deixa esse último versículo aí Aleluia Aleluia Um dia o Senhor falou a Jeremias Depois eu dou as referências com detalhe Diz o que fez Jeremias Ele disse eis que vejo a figueira E o Senhor disse assim Como veis tu esta figueira Assim vejo eu Israel Daí para frente a figueira É uma figura É um símbolo É uma tipologia de Israel Depois Jesus disse Aprendei a parábola Da figueira Quando ela começa a florescer Sabeis Que está próximo O verão Então vamos lá Quem é a figueira? Quem é a figueira? Só os que estão inseguros Falem com os convictos Quem é a figueira? Israel Agora me escute Jesus disse Quando ela começar a florescer Isto é uma palavra profética Que tem a ver Que tem a ver com a restauração política Primeiro política Da nação de Israel Porque a restauração espiritual Porque a restauração espiritual de Israel Quando eles reconhecerem Jesus Como o Messias esperado Será no final Da grande tribulação A figueira Florescendo É a restauração política de Israel Sabe quando começou a restauração Política de Israel? Desde 14 de maio De um mil novecentos e quarenta e oito Desde quando? 14 de maio de um mil novecentos e quarenta e oito A ONU, as Nações Unidas Reuniram-se Para votar e para deliberar Se De fato a Palestina Seria o lar nacional Dos judeus A votação terminou em parte Aí veio o voto Minerva Quem? 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 Oswaldo Aram Brasileiro Ou Aleluia Então escutem Tem fundamento bíblico Os estudantes da Bíblia Ensinar que Israel A figueira Começou a florescer A ser restaurada Desde 14 de maio Do ano de Mil novecentos e quarenta e oito Acontece que Que Depois que a ONU liberou Foi votado Israel estava tomando conta Da sua terra Aconteceu a chamada Guerra dos Seis Dias Em mil novecentos e sessenta e sete Quando aconteceu a guerra dos seis dias? Mil novecentos e sessenta e sete Por que a chamada de guerra dos seis dias? Porque uma confederação liderada pelo Egito e outras nações Investiram contra Israel Para arrancá-los de lá Para arrancá-los de lá E dentro de seis dias Israel Como o germezinho de Jacó Tão pequeno O único avião de guerra Que Israel tinha contra a história Foi uma sucata Doada pela Alemanha Ou Abraão de Almeida Conta em um dos seus livros Que judeus daquela época Testemunhavam Que eles estavam lutando E eles tinham visões de anjos Lutando com eles Adore a Deus Adore a Deus Que ano aconteceu a guerra dos seis dias? Que ano? Sessenta e sete Agora olhem para cá E lhes assegura o que não passará Não passará Esta geração A maioria dos teólogos se perguntam Que geração é esta? A geração do florescimento da figueira Ah, não entenderam Senão vocês tinham saltado aí do banco Não passará Não passará Esta geração Sabe que geração é esta? A geração que vê Que acompanha Que participa Que está viva A geração do florescimento Da figueira Quem é a figueira? Desde quando Ela está florescendo? Depois veio a guerra Seis dias Eu tenho que abrir um parênteses Para uma notazinha de rodapé E dizer-lhes Eu sou Proibido pela Bíblia De estabelecer datas Eu disse que eu sou Pela Bíblia De estabelecer datas Agora A luz da Bíblia Uma geração Pode durar Quarenta anos Sessenta anos Ou até Cem anos Uma geração Pode durar Para ser bem coerente Haja vista Que nós somos A geração Do florescimento Da figueira Vamos calcular De mil novecentos e sessenta e sete Mais cem anos Vai dar quanto? Dois mil e sessenta e sete Não entenderam Não entenderam Não entenderam Mil novecentos e sessenta e sete Mais cem anos Dois mil e sessenta e sete Um rápido cálculo Sem fixar data Eu estou vos mostrando Jesus Está Voltando Se for por este cálculo Desta geração Durar cem anos Eu não estarei mais aqui Mas quem sabe Minha neta Estará Uma coisa eu estou querendo dizer Jesus pode até demorar mais Mas pode ser Que não chegue Dois mil e sessenta e sete Ele está chegando Ele está voltando Não passará Foi ele quem disse Não passará Esta geração A geração do florescimento Da figueira Fique de pé Pastor Gilmar E os outros pontos Domingo Se você for bobo Fique em casa Não venha Eu estou preocupado Porque tem muita gente Brincando com a igreja Eu estou preocupado Porque tem muitos Desprezando a igreja Eu estou preocupado Porque tem muitos Vindo a igreja Cutuã No dia que quer No dia que gosta No dia que acha Que deve vir Jesus está voltando A profecia de Amóis Está se cumprindo Pois virão dias De grande sede E de grande fome Sede não de água Fome não de pão Mas de ouvir as minhas palavras Diz o Senhor E os homens correrão De um lado para o outro Mas não a encontrarão Jesus está voltando Jesus está voltando Aleluia Ai do crente desviado Ai do carnal Ai do rebelde Do negligente Que o anticristo Encontra aqui Jesus está às portas Hoje eu vou quebrar um pouco O protocolo Dos nossos cuidados E quero pedir Que todos deem as mãos Vai ser rápido Fechando aqui no corredor Está na hora De nós fazermos a oração Que vai ser projetada aqui Último versículo Que eu entreguei para vocês Meus amores Mateus 6 Versículos 9 e 10 Hum Cuidado com esta mordidão espiritual Pra você Que o lacê Fale mais do que o culto Jesus está voltando Pra você Que correr Ansiosamente Atrás do dinheiro Ansiosamente Jesus está voltando Oh, aleluia Oh, aleluia Olha aí que coisa linda Aleluia Está aqui o que nós temos que fazer A partir de agora Vocês orem assim Pai nosso que estás nos céus Sentidos Certificado seja O teu nome Versículo 10 Venha O teu reino 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 dentro desses dois minutos dois minutos hoje eu quero que terminemos este culto cantando o hino da água breve, muito breve Jesus voltará oh, aleluia nossos cantores vêm cantar oh, aleluia aleluia eu quero a concordância dos nossos pastores pra nós recebermos aqui e trago o microfone para a pastora Mônica visitante nossa vem orar com a igreja aleluia vem logo Jesus oh, aleluia ore minha santa, ore pode orar com a igreja oh, Espírito Santo nós confiamos em Ti oh, Deus nós sabemos Senhor que dependemos de Ti em todas as coisas oh, Pai querido e nós declaramos Senhor que a Tua noiva assim como diz a Tua santa palavra que todos subirão da Rá-Baná da Sôbria porque Senhor Tu vem buscar a Tua igreja remenarras remenarras decai mas o Espírito de fortaleza Senhor e de remenarras Sôbria se revestirá sobre a Tua igreja oh, Pai querido e nestes dias Senhor todos serão revestidos pelo Teu poder pela Tua glória Senhor e diante disso nós te pedimos proteção Rá-Baná a Sôbria cerca Senhor as nossas casas cerca Senhor a nossa família cerca Senhor esta cidade toma Senhor o Brasil toma Senhor todas as nações porque são Tuas da Rá-Baná da Vastecária oh, Pastor e assim nós cremos Senhor que todos os joelhos se dobrarão pode orar pode orar fale para as congregações Jesus está voltando e se rendará vamos pregar que Ele está voltando vamos ensinar que Ele está voltando derrama do Teu poder sobre a Tua igreja porque ainda cremos em milagres em sinais e maravilhas Senhor que vão alcançar o Teu povo oh, Pai querido assim como o primeiro amor será derramado o Rebená sobre esta igreja assim eu creio oh, Pai querido em nome de Jesus pode cantar a graça a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus nosso Pai a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com a igreja do Senhor agora, agora, agora e para sempre já desse mundo o mar se revolta breve Jesus da graça da graça e adultos o pastor seja com a igreja e il27 que é um peat reminds